Nesta aula, vamos estudar sobre o limite da sequência, divergência, Hassan, de sequências. Primeiro, vamos aprender a definição da divergência da sequência. Quando a sequência AN não converge, diz-se que a sequência AN diverge. Em seguida, vamos entender a divergência da sequência classificando em três casos. Na sequência 1, 4, 9, n² ao infinito, ao aumentar infinitamente o EN, resulta em AN infinitamente grande. Então, a sequência AN diverge para o infinito positivo. Escrevemos da seguinte forma. O limite de AN, quando N tende ao infinito positivo, é igual a infinito positivo. No caso da sequência 5, 3, 1, 7 menos 2, n² ao infinito, se, ao aumentar infinitamente o N e resultar em AN negativo, e o seu valor absoluto se tornar infinitamente grande, então a sequência AN diverge para o infinito negativo. E escrevemos da seguinte forma. Limite de AN, quando N tende ao infinito positivo, é igual a infinito negativo. Em seguida, no caso da sequência 1, menos 1, 1, menos 1 elevado à potência de N ao infinito, vimos que aparecem alternadamente o 1 e menos 1, e mesmo que N seja infinitamente grande, o termo não se aproxima de um determinado valor. Portanto, ela se diverge, mas não se diverge para o infinito positivo nem ao negativo. Então, disse que a sequência oscila, shindo. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. No 1, se ao aumentar infinitamente o N, o valor de N² mais 3 será infinitamente grande. Assim, N² mais 3 diverge para o infinito positivo. No 2, mesmo que aumente infinitamente o N, não se aproxima de um determinado valor. Então, apesar de divergir, não diverge nem ao infinito positivo nem ao negativo. Assim, podemos dizer que 1 mais menos 1 elevado à potência de N oscila. Acertaram as respostas? Por último, vamos recapitular esta aula. Quando a sequência AN não converge, disse que AN diverge. E, em seguida, vamos apresentar três casos dessa sequência que diverge. No 1, a sequência é 1, 4, 9, N² ao infinito. Se ao aumentar infinitamente o N e resultar em AN infinitamente grande, então a sequência AN diverge para o infinito positivo. E escrevemos da seguinte forma. Limite de AN quando N tende ao infinito positivo é igual a infinito positivo. Em seguida, no caso da sequência 5, 3, 1, 7 menos 2N ao infinito, se ao aumentar infinitamente o N e resultar em AN negativo, e o seu valor absoluto se tornar infinitamente grande, então a sequência AN diverge para o infinito negativo. E escrevemos da seguinte forma. Limite de AN quando N tende ao infinito positivo é igual a infinito negativo. Em seguida, na sequência 1, menos 1, 1, menos 1 elevado à potência de N ao infinito, aparecem alternadamente o 1 e menos 1. E mesmo que N seja infinitamente grande, o termo não se aproxima de um determinado valor. Portanto, apesar da divergência, não diverge nem para o infinito positivo e nem para o infinito negativo. Então, disse que a sequência oscila, shindo. Terminamos aqui o estudo de hoje. Tchau. 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 Tchau.